O caso aconteceu no setor universitário. Um homem invadiu uma residência, roubou um aparelho de TV, joias, um aparelho de telefone celular e ainda estuprou a vítima. Após tomar conhecimento do caso, o delegado de Polícia Civil, doutor Felipe Crivellaro, com a sua equipe, realizaram investigações até encontrar o suspeito. Ele estava em sua residência, no setor Santa Terezinha, acompanhado da esposa. Ainda segundo o delegado, o estuprador Ladrão colaborou com as investigações, denunciando os receptadores dos produtos roubados, que também foram presos. Mais informações amanhã no programa Comunidade, a partir das 7 horas da manhã na Band, ou a qualquer momento em nossas redes sociais. Bom, no dia 10 de fevereiro tivemos a informação de que houve um gravíssimo roubo em residência, no setor universitário, em que o suspeito, além de amarrar as vítimas, constrangê-las, subtrair vários pertences, ele ainda praticou, determinou que ela praticasse com ele um ato de fielação, que seria o sexo oral. Então... E aí Obrigado.